Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Business. Você gosta da marca que você representa. Você usa os produtos e já viu que eles realmente geram transformações. Mas ainda assim você se sente inseguro em oferecer esses produtos para outras pessoas. Isso é muito mais comum de acontecer do que você pode imaginar. E é sobre esse assunto delicado que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações. E já deixa o seu like, porque nesse vídeo eu vou te falar quais são os motivos que levam você a se sentir inseguro. E quais são os paradigmas quanto a vendas que precisam ser quebrados para que crenças limitantes não atrapalhem o seu desenvolvimento nessa carreira que pode te dar resultados incríveis. Você se sente inseguro para oferecer os seus produtos para as pessoas? E muitas vezes você fala assim, ah, é que eu sou tímido. Eu vou dizer um negócio para você. Na maioria das vezes, a timidez, na verdade, é insegurança. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Porque veja, se você gosta da marca que você representa, se você usa esses produtos, você já viu o resultado. Por que você se sente inseguro na hora de oferecer esses produtos para as pessoas? Eu vou te falar aqui que existem alguns motivos para que essa insegurança aconteça, tá? Entende que se você não se sente seguro o suficiente para conduzir uma venda, pode ser porque você não sabe identificar o que o seu cliente precisa. Então, não entendendo o que ele precisa, você fica inseguro de oferecer qualquer coisa porque você acha que aquilo que você vai oferecer não é o que ele quer, você não quer ser rejeitado, então você não oferece nada, tá? Outro motivo é que você pode não dominar as informações sobre os produtos que você vende. E aí você até consegue entender o que o cliente quer, mas você não domina os benefícios e características dos seus produtos, e aí você fica inseguro com medo de oferecer para ele algo que não é o que ele precisa. E aí você não oferece nada de novo, né? Ou você tem aquele medo de fazer a venda errada, tá? Uma outra possibilidade também é você ter medo de ter a sua proposta rejeitada, porque talvez você não saiba como lidar com objeções, que são coisas que o cliente vai trazendo durante o processo de venda, e você pode se sentir inseguro pensando assim, puxa, ele vai falar tal coisa, eu não vou saber o que falar, como que eu defendo a minha venda? E aí você prefere também não oferecer. E outro motivo, que essa maioria das pessoas nem sabe que tem essa insegurança, porque elas nem sabem o que é gatilho mental. Então as pessoas que não sabem disparar os gatilhos mentais corretos no cliente, elas têm mais dificuldade de fazer venda, tá gente? Então normalmente a pessoa é insegura por causa disso, tá? Existem alguns paradigmas que eu quero quebrar com vocês agora. Por quê? Porque são paradigmas que atrapalham a evolução da pessoa numa carreira que envolve vendas. Algumas pessoas dizem que o bom vendedor nasce pronto. Veja bem, tem pessoas que são mais desinibidas, que têm uma afinidade maior com vendas, e gostam do desafio de fazer um fechamento. Então essas pessoas, elas poderiam, a gente poderia dizer que são aquelas que nascem prontas. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não é assim naturalmente, não possa ter os mesmos resultados do que uma pessoa que é. Eu vou dizer um negócio pra você, presta bem atenção. Tem muita gente que a gente fala, ah, esse cara aí nasceu vendendo, vende gelo até pra esquimó. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ele tem um alto poder de persuasão. Então ele tem até um volume grande de vendas. Mas às vezes, se ele não é um vendedor que faz realmente uma consultoria assertiva, ele pode ser uma pessoa que vende muito, mas não tem fidelização de clientes. É aquela pessoa que toda hora tá tendo que ter cliente novo. Porque ele faz o cliente comprar, ele é persuasivo, a pessoa compra, mas às vezes ele não tem a técnica pra vender o que realmente a pessoa precisa. Aí a pessoa não tem resultado. E às vezes você pega alguém que não é tão persuasivo, mas que se especializa, tanto em entender a necessidade do cliente, quanto fazer boas ofertas, quanto matar objeções, quanto como desenvolver os gatilhos mentais, e colocar ali ativados, e essa pessoa acaba vendendo mais e melhor, fidelizando muito mais. Então quebra esse paradigma que se você não nasceu vendendo gelo, pra isso que mostra, não pode ganhar dinheiro com venda, tá? Outro paradigma que a gente tem que matar é que aquele que pra ser um bom vendedor você tem que gostar de vender. Isso não é verdade. Se você parar pra pensar em várias áreas da sua vida que não envolvem o financeiro, você vende. Você vende a sua ideia pros seus pais quando você era criança, adolescente, pra ele poder deixar você em uma festa, por exemplo, você tinha que argumentar com ele. É uma venda, gente. Vai ter uma resposta sim ou não no final. Você vendeu você como possível companheira de vida pro seu marido ou pra sua esposa em algum momento. Você trabalhou essa imagem de uma maneira que a pessoa comprou você pra ser esposo ou esposo dele. Entende? Então a gente vende o tempo inteiro. Pro trabalho não é diferente. Eu, por exemplo, eu não gosto de ser uma vendedora. Você fala pra mim, pô, mas você gosta de vender? Cara, eu gosto de entregar solução. Isso pra mim é nato. Eu sou uma pessoa que eu gosto de solucionar problemas dos outros. Então, quando eu trabalhava muito forte com a venda de cosméticos, era isso que eu fazia. Eu sempre gostava, eu sempre vendi muito bem cosméticos pra pele, tá, gente? Eu não sou boa vendedora de perfume, de maquiagem, porque pra mim isso aí é produto de desejo. Eu não vejo graça em vender isso, tá? Com todo o respeito pra quem vende bem, que eu sei que é uma área muito bacana, mas eu me identifico mais com as coisas mais científicas. Então eu gosto mais de pele, eu gosto de bem-estar, eu gosto de emagrecimento. São coisas mais difíceis, tá? Que eu tenho que me especializar mais e era o que eu fazia com pele desde há 32 anos atrás, quando eu comecei a mexer com vendas diretas de cosméticos, tá? Então não é que eu gosto, é que eu entendi que a pessoa precisava de alguma coisa pra resolver. e olha, por coincidência, eu tinha aquilo que ela precisava e olha que melhor ainda, ela ficava feliz e eu vendia e eu ganhava. Então precisa gostar de vender? Não, você precisa ter uma técnica pra fazer isso de uma maneira assertiva. Então a questão é, se você quer independência numa área que depende basicamente de você vender ou produtos, ou se você é uma pessoa que trabalha com multinível, quer vender a possibilidade do negócio pra pessoas entrarem na sua rede, desculpa, você tem que ter técnica pra fazer isso, você não vai poder ser persuasivo, você tem que entregar coisas que realmente resolvam pra aquelas pessoas, tanto na proposta do negócio quanto na do produto, tá? Outro paradigma muito sério que existe no mercado é que só trabalha com venda quem não consegue fazer outra coisa. Então tem gente que tem vergonha de vender e por causa dessa vergonha acaba não usando as suas redes sociais de maneira adequada pra fazer campanhas de vendas, pra educar seus clientes, pra falar sobre produtos, porque tem vergonha. Pensa assim, ai, mas daí o pessoal vai achar que eu sou vendedor, que eu tô morrendo de fome. É a cabeça das pessoas, gente. As pessoas acham que trabalha com venda quem não sabe fazer outra coisa da vida e não é verdade. Se vocês conversarem com pessoas muito bem sucedidas, elas vão falar pra vocês que o segredo do sucesso delas é saber vender e não quer dizer que elas nasceram vendedoras prontas e nem quer dizer que elas gostam, quer dizer apenas que elas entenderam o perfil do seu negócio e montaram uma estratégia inteligente pra vender e fazer aquele negócio crescer e se desenvolver, tá bom? Então, tira essas crenças limitantes, esses três paradigmas que eu coloquei aqui, elimina, porque eles podem sim tá boicotando o seu desenvolvimento, o seu sucesso na área de vendas diretas. você precisa decidir se é um consultor régua alta, que é o que eu chamo, que é aquele cara, aquela menina, aquele homem que são muito acima da média das outras pessoas, aprende a avaliar os seus clientes, estuda detalhadamente os seus produtos pra fazer vendas assertivas, aprende como aplicar gatilhos mentais em diferentes momentos da venda pra já trazer o cliente pra compra, aprende a combater objeções antes de elas aparecerem, você precisa aprender a fazer isso durante o processo de exposição do seu produto. Essas técnicas fazem de você um consultor régua alta com um expressivo ganho, que às vezes você que tá me ouvindo aqui, você não tá conseguindo ganhar líquido no bolso, lucrar, tá gente? Uma coisa é vender, outra coisa é o lucro. Você não tá conseguindo às vezes lucrar mais do que mil reais por mês, como que você vai ter independência financeira com salário mínimo, cara? Não se ilude. E outra, se você trabalha com multinível pra esperar tua rede ficar sólida e tá todos os frutos dela, você precisa ganhar dinheiro de outra maneira. Então, você precisa ganhar dinheiro com vendas e aí você não tá conseguindo ganhar mais do que mil reais por mês, tá? Então não dá. Eu acho que um valor mínimo pra você começar a viver de vendas diretas é lucrar três mil reais por mês e aí você tem que vender quanto? Seis mil, sete mil, oito mil pra você lucrar três, tá? Dependendo do que você trabalha. Então, porque tem gente que tem só 30% de desconto, tem gente que tem 50%, depende da empresa que você é associada. Então vamos cair na real, gente, eu vou fazer conta. Ah, eu vou ficar rico vendendo produtos. Você já fez conta pra saber quanto você tem que vender? E aí você tá aí há anos fazendo isso e não consegue ganhar mais do que mil reais líquido no mês. Como que você vive disso? De forma boa, gostosa, né? De viver, não dá. Então aqui, gente, eu vou aproveitar que é um vídeo de vendas e vou vender meu peixe. A próxima turma do meu curso, A Jornada do Consultor Régua Alta, começa agora em setembro de 2020. O carrinho vai ser aberto exatamente no dia 21 de setembro e vai ser fechado no dia 26 de setembro. Vai ficar cinco dias aberto, tá? Pra gente vender o quê? Um treinamento com mais de 80 aulas onde eu ensino aquilo que eu não entrego de graça, gente. Porque não dá pra pegar toda a minha experiência de mais de 30 anos, as faculdades que eu fiz, as pós-graduações, as especializações, os congressos que eu participei, a minha experiência profissional na área financeira e de gestão, na área da beleza e colocar tudo de graça pra vocês. Eu estaria sendo uma pessoa inconsequente se eu fizesse isso. Então aqui no canal eu entrego muita coisa de qualidade pra vocês. Mas o detalhe, o pegar na mão e levar pro resultado, eu só entrego pros meus alunos, tá? São as pessoas que investem no meu conteúdo. Então se você faz parte dessa minoria que é aí da minha tribo régua alta, que eu digo que são cerca de 5% das pessoas que trabalham com vendas diretas, você pode ter interesse em fazer parte da próxima turma, tá? Então vai na descrição desse vídeo aqui, tem um link ali que você clica e pega todas as informações do curso. Valor, grade de matérias, porque não é um curso de produtos, é um curso de negócio, tá gente? De estratégia, desenvolvimento mesmo de um plano de ação assertivo, inteligente, né? Como qualquer empresário tem que fazer, porque não dá pra gente montar um negócio intuitivo, né? Tem que ter técnica, tá? E aí eu tenho muita coisa pra ensinar pra vocês com isso, com muito exercício pra fazer. Então se você tem interesse em sair do amadorismo, da pequena renda extra, e em um ano construir um resultado que realmente te permite começar a viver só disso, que não é mágica, tá gente? É um caminho a ser construído, por isso que isso é uma jornada, é uma jornada que a gente constrói. Entende que eu tô com você nesse processo, vai junto com o curso a minha mentoria por um ano pro grupo dessa turma aqui que vai comprar, tá bom? Então é isso, meu recado tá dado, sai do amadorismo, sai da pequena renda extra e vem pro lado de quem sabe trabalhar de forma profissional. Te espero lá. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa o seu like. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage e também no blog SOS Glorinha Esclarece. E se você não me segue ainda no meu Instagram, arroba Gloria Toledo Cosmetóloga, vai lá. Tem mais de 900 posts sobre dicas de vendas, dicas de beleza, mindset empreendedor e vários vídeos inéditos no IGTV. Obrigada por sua audiência. Espero te encontrar na programação desse canal. Toma posse de todo esse conhecimento que eu compartilhei hoje com você e prospere. Deus te abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri